Viajando para Eichenwald Continuaram com Hollywood, eu vou mostrar para vocês depois Mas eles modificaram a Eichenwald também Então vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem de diferente no mapa A gente já percebe que a iluminação do mapa toda foi diminuída Está super mais escuro, está mais macabro Aqui eu percebi que temos aquelas coisas da roda do Junkrat Da skin dele de Dr. Junkinstein A gente tem muita coisa sobre tecnologias aqui Tipo, eu não sei o que é isso aqui, mas esqueci o nome da palavra agora Mas a gente está cheio de fontes de energia Eu não sei dizer o que é, eu esqueci o nome Enfim, mas a gente tem por toda parte Aqui, aqui, a gente também tem aqui atrás Parece ser a estação de trabalho do Junkinstein E aqui, cara, achei a parte muito legal Que eles botaram isso aqui Que provavelmente fica dando choque aqui no monstro Que é o porcão, a skin do porcão Dá para perceber que ele está fazendo o porcão aqui O monstro Bom, ficou bem legal a iluminação Eu gostei bastante do cenário mais macabro Eu acho que a Ekewald tinha que ser assim sempre E não tão animada como é daquele jeito normalmente Mas vamos dar mais uma olhada aqui pelo mapa Eu não sei se essa bandeira estava Eu não lembro Aqui por trás a gente não tem nada Não tem nada de diferente Vamos ver aqui dentro Aqui dentro também não Vamos fazer o seguinte Vamos lá para o outro lado do mapa Dar uma conferida Vamos ali na parte de cima do castelo Olha só como ficou legal essa parte de fora Por causa da contenda também Vamos ver aqui em cima Eles botaram essas grades que não tinham Fica bem legal mesmo Aqui na parte interna Tem uns candelabros Aqui eles colocaram uma carroça tombada Ok Deixa eu dar uma olhada por aqui Se eu vejo algo diferente O design ficou mais legal Olha só essa lua cara Sensacional Muito bonito Blizzard Parabéns Mais um negócio tombado aqui Essa parte Estou procurando easter egg Cara Não estou achando nada Ah aqui ó Vários túmulos Que não tem no original Legal Da hora Não vou me jogar Uma lareira Acho que já tem essa lareira ali dentro Vamos lá para o outro lado Vamos aqui por Aqui em cima não deve ter nada Quase ninguém passa aqui É não tem nada Não mexer em nada aqui Parte de dentro aqui O pianinho Ok Vamos dar uma olhada aqui na frente Na fachada É galera Ficou basicamente a mesma coisa Eles só deixaram um pouco mais sombria E também tiraram um pouco a iluminação Colocaram algumas coisinhas de Halloween Eu vi umas abóboras penduradas Olha Eu gostei Eu gostei bastante do mapa E no próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês Como que ficou O mapa de Hollywood Que tinha ano passado Mas muita gente não deve saber Como que ficou Então eu vou mostrar para vocês Bom Se você for novo aqui na central Não esqueça de se inscrever aqui Para não perder os próximos vídeos de Overwatch E também de outros jogos Lembrando galera A gente também tem várias redes sociais Siga a gente Na descrição do vídeo Está todos os links Bom Aqui quem falou com vocês foi o White E eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu galera Estou indo nessa Fui